Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Tudo numa boa? Espero que sim. Vamos para a nossa primeira aulinha lá do curso Vai Cair na Prova, né? Vamos para a nossa primeira aulinha aí, que fala sobre o indivíduo e sociedade. Nós vamos compreender um pouquinho sobre a origem, né, da nossa querida ciência da sociedade, a origem da nossa sociologia, certo? Vamos colocar aqui o meu, o nosso PowerPoint, né, que é sempre compartilhado aí com vocês, né? E vamos dar início à nossa aulinha maravilhosa. Galerinha, né, eu, para o primeiro momento, para compreender a origem da sociologia, o nascimento dessa ciência que é nova, né, essa ciência que é recente, ela aí que, se formos colocado no papel, não tem 200 anos, né, ela nasce como advento, ela é advento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? Ou seja, se a gente fala desses dois momentos históricos, a gente está falando de um ambiente o qual se dá na Europa, né? É a Europa, esse ambiente social. social. E, a partir daí, ela se propaga para o resto do mundo. Se a gente for olhar para o Brasil, a sociologia, ela começa a se desenvolver aqui na década de 20, mais ou menos, né, do século 19, perdão, do século 20, né? E também, claro, graças às influências vindas da Europa, ali, a busca da compreensão do Brasil e a compreender a formação da nossa identidade, o início do processo de industrialização, aquelas questões étnicas aí, e, né, a formação, as origens que dão o Brasil, né, ou as pessoas, a sociedade brasileira. Essa é que, no início, dá a vontade de, a esses cientistas a compreender o Brasil. Mas, na sua origem mesmo, né, na sua origem como ciência, ela se dá nesses dois grandes momentos, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Por que esses dois momentos, professor? Na Revolução Industrial, né, nós temos aquele impacto das mudanças na forma de produção, né, a máquina a vapor aí vem com uma, vem e muda o processo de produção das coisas, né, automaticamente também muda a relação de trabalho, né, onde as pessoas passam a vender agora a sua força física, não mais elas têm aquela relação de troca, né, de escambo. E, também, como impacto disso, nós temos o modo de produção, o modo de vida, né, como assim modo de vida? Lembrem, as sociedades com esse advento da Revolução Industrial, também, quando é da Revolução Francesa, europeia, as grandes cidades, elas começam a ter o quê? Um aumento da sua população, um aumento da sua demografia. E, causado, claro, esse desenvolvimento industrial, porque também mudam-se os meios de produção no campo, né, o campo também vira empresa, digamos assim, vira uma grande instituição empresarial, indústria, né, e as pessoas, esses pequenos camponeses, acabam tendo que sair das suas ambientes e ir morar nas cidades, né. Alguns historiadores dizem que essas cidades fediam, né, tinham cheiros horríveis nesse momento. Paris, Londres, Lyon, Manchester, Manchester, essas cidades, elas tinham cheiros horríveis, né, porque o crescimento foi tão grande que acarretou diversos problemas, né, além da demografia em alta, né, você tem também problemas sanitários, né, porque não tem como, de forma desplanejada, acaba aí, a questão aí é da segurança, acaba não pecando nesse momento. E você passa a viver em um ambiente aí extremamente insálubre, né, e por outro lado, nós temos a Revolução Francesa, né, que lá tem seu ápice, principalmente em 1789, né, que ele é oriundo das ideias iluministas, das ideias, o quê? É, dos pensadores iluministas, né, que vem aí do século das luzes, com o advento do pensamento liberal, né, e tem como norte principal a racionalidade, a razão, eles começam a olhar novamente para aqueles pensadores lá na Grécia Antiga, né, onde começam a pautar a razão. Por que século das luzes? Porque eles vêm de um processo pós, ali, é, idade média, que para muitos é a idade das trevas, a idade da escuridão, porque fala-se que eles não se produziu nada nesse período. Assim, varia de pensador para pensador, mas tem muita produção, assim, nesse período, né, até alguns oradores definem que a idade média não passa uma antiguidade tardia, né, daí varia muito do pesquisador que a gente tem como base. E, a partir daí, você tem as práticas racionais, né, tudo começa a ser, todas as ações passam a ser tomadas de forma racional, de forma crítica, digamos assim. Então, nós temos alguns pensadores que dão norte para toda a sociologia, né, claro, como outras ciências, a sociologia também tem seu pontapé lá na filosofia, né, quem que nós podemos evidenciar aí, e aqui tem alguns, mas nós podemos evidenciar outros, né, nós temos o Platão, quando ele fala da república, nós temos o Aristóteles, quando ele fala da política, e por que não é sociologia isso, professor? Ah, lá, o Platão, quando ele fala da república, que ele não tá falando do modelo de governo e tal? Sim. Mas, veja, ele não fala um processo de mudança, ele não traz um processo de... ele não olha para grandes problemas da sociedade e fala, nossa, isso tem que mudar, ele não traz também um método para evidenciar isso, né, o método científico, digamos assim. Ele tá mais no plano filosófico, né, tá com a política ali do Aristóteles. Mas, o Maquiavel, quando ele fala do príncipe, ele fala como deve ser, agir, né, o bom governante, as medidas que ele tem que tomar para ser o bom governante, o bom governante virtuoso, né, e... mas ele não fala, não traz um método também para isso. Tal como os outros pensadores, Thomas Hobbes, o Thomas More, quando ele fala da utopia, né, você pode colocar até a utopia muito de uma forma aí próxima da república, né, onde ele propõe um modelo de sociedade perfeito, no entanto, ele não fala como chegar até lá, ou não fala que o processo, as etapas que se levam até lá, né, ou Thomas Hobbes, quando fala do Leviathan, né, e do Cidadão aí, que são as suas grandes obras, o John Locke, o Montesquieu, o Rousseau, essa galera que são aí os luministas, né, esses últimos ali, eles estão no plano filosófico, né, eles estão no plano da filosofia. E não trazem, realmente, como modificar, como alterar a sociedade vigente, certo? Nós traz, até como alguns sociólogos, traz a praxis, né, a prática para isso. Então, a sociologia, ela tem essa ideia de quebrar com essa relação filosófica para dar um norte para a sociedade, né, claro, que os filósofos trazem as questões morais, como as pessoas devem agir e tal, mas não falam como as pessoas devem seguir, ou não trazem um processo para as pessoas tomarem seus caminhos, ou para a sociedade tomar o seu caminho, né? Por isso, num primeiro momento, né, como base aí da sociologia, e não, ele não é sociólogo ainda, né, nós temos o conde de Saint-Simon, né, este que viveu aí o advento da Revolução Francesa, ele que via aí esse processo de desenvolvimento da Revolução Industrial, era, assim, como posso dizer, ele era defensor do pensamento racional, né, ele, que a posterior não concordava com as ações do governo, né, do sistema pós-revolução francesa, e, mas ele concordava com o pensamento racional, né, que deveria nortear o desenvolvimento da humanidade, que era a razão que deveria nortear, né, e, automaticamente, que a razão passa a nortear, nós temos as questões técnicas, que melhoram a vida do ser humano. Se a gente observar, nós só somos o que somos hoje, porque nós buscamos o conforto a todo instante, e isso é uma questão racional de desenvolvimento técnico. Se olhem lá atrás, ah, o advento do manuseio do fogo, né, nós começamos lá na pré-história a manusear o fogo, o que o ser humano se tornou ao conseguir controlar o fogo, a natureza, né, isso é uma técnica, o desenvolvimento das técnicas agrícolas, aí, o, as técnicas da escrita, isso também são todas técnicas, nós temos um processo de desenvolvimento racional, né, que logo chegaria num momento em que a sociedade se tornaria um ambiente harmonioso, né, de paz, de prosperidade. E essa questão do trabalho físico, que ele tem essa relação do trabalho, né, daria lugar para as tecnologias fazerem essas funções, né, e as pessoas poderiam viver de outras formas, né, ou melhor, ter outros, dar ao seu tempo outras coisas, como a arte, os seus estudos, né, ou simplesmente o descanso. Então, a tecnologia viria aí para trazer um pouco mais, né, ou trazer o conforto ao ser humano, à sociedade em si. Vale lembrar, ele é considerado, ele se autotitulava como socialista, né, no entanto, e dá para ver que esse termo, ele é anterior até o Marx e o Engels, só que ele também é um cara que não evidenciava como chegar nesse sistema, ele só falava que a sociedade teria essas etapas, né, e de forma racional, ele falava, a racionalidade vai vir, nós vamos desenvolver as técnicas e até chegar no momento em que a tecnologia vai nos servir. Fato que o Marx e o Engels, o Engels quando escreve lá do socialismo tópico, socialismo científico, ou Marx e o Engels quando escreve o Manifesto Comunista, eles falam que esse é um modelo muito reformista da sociedade, né, que esse é um modelo que, até um discurso burguês de que esse sistema, de forma, de forma, como eu posso dizer, sem um processo de práxis, né, de mudança brusca, iria acontecer. Que os processos de desigualdade existiam naquele momento e que as pessoas simplesmente iam acordar e falar, nossa, o pensamento racional vai trazer tecnologia, então vamos todos mudar dessa forma. Não é bem assim. É por isso que o Marx e o Engels o trazem como socialismo tópico, né, ao seu meio também teriam outros pensadores que foram definidos como tópicos, né, o Charles Fourier, o Proudhon, enfim, tem uns outros aí nesse meio que não trazem como chegar nesses sistemas ou lhe trazem sistemas inalcançáveis realmente. Como o... o dar um exemplo do Fourier que falava aí que no futuro teríamos castelos nos céus. E aí o Engels e o Marx falavam, não, isso é utopia, cara, como que vai ter castelo no céu, né? É bem interessante relacionar a ideia do socialismo científico e do socialismo utópico. Mas ao mesmo tempo, por que que ele se intitulava um socialista? Porque ele trazia uma ideia daí de equidade para a sociedade, para as pessoas. e nós tínhamos um cara, né, tivemos um cara chamado Augusto Conte. Conta pra mim, conta pra você, né? Nossa, que piada ruim. Ali tá errado, tá 1857 que ele falece. Que era secretário do São Simão, né, ele que estudou medicina, né, ele que viu também, viveu esse mundo pós-revolução francesa, né, e era aí quase um discípulo do São Simão, ele era secretário dele, e foi dali que ele bebeu as suas fontes, né, que ele bebeu as suas... para formar as suas teorias, ele postulava que a sociedade deveria ser analisada tal como as ciências exatas ou as ciências biológicas. Como assim? Com método, né? Deveria-se postular um método para estudar a sociedade. Deveria-se... analisar a sociedade de forma neutra, sem adornos, né, sem colocar o meu posicionamento. Então, ele propõe aí, o que ele define é como física social, né, e por que isso? Por que que deveria ter esse método científico? Porque ela que nortearia as demais ciências. Como assim, professor? Como assim, tá viajando? Não, vamos lá. A física social seria basicamente um pilar, né, que todas as outras ciências observariam, porque é nela que seria evidenciado as necessidades da sociedade, para a busca do quê? Constante do progresso. Lembrem que ele é discípulo de Santo Simão, então tem essa relação com a busca constante do progresso. Logo, nós vamos compreender essa palavra progresso, né? E aí, nós temos essa relação de que a busca, a física social, observaria os problemas da sociedade, e as outras ciências, como posso dizer, beberiam aí, desses problemas evidenciados pela física social, para que buscassem soluções para esses problemas. Uma das suas perspectivas aí, dele postular a física social, é que as propostas da Revolução Francesa, elas degradaram a moral humana, né? Degradaram o processo de desenvolvimento da Europa, né? principalmente da França. E questões como violência, corrupção, a deseducação, assim, né? Começaram a se evidenciar nesse sistema pós-Revolução Francesa. E a busca, então, da física social é superar, né? Essa imoralidade, esses problemas que foram acarretados graças a esse processo pós-revolucionário, né? Que é a busca constante da ordem, né? Por isso, amigo, dá um stop. Estou avisando. Não esqueça de lembrar disso, principalmente no Enem. Agora pare e pegue no golpasse. Não! É o Tchan, lá vai... Não é? Como que é a música do Tchan? Esqueci até. Né? Né? Ordem e progresso. Galera, lembrem dessa frase. Essa frase é dele, tá? Essa frase que foi postulada na... Pra formar a República do Brasil, pra formar a República brasileira, é pautado na filosofia positivista. Porque ele falava que as pessoas tecnicamente capazes deveriam governar a sociedade. E... Lembrando muito a relação lá com o Platão, que Platão falava que os filósofos deveriam governar e tal. onde ele pega um seleto grupo e fala, esses são capazes de governar. Esses com conhecimento técnico devem governar. Né? E só assim você traria ordem pra sociedade. Porque ele via no processo revolucionário essa desordem nos governantes também. Né? e você só encontra a ordem, ou melhor, você só encontra progresso com base na ordem. Certo? Logo, os nossos republicanos ao derrubar o Dom Pedro II, né? Os militares lá, as elites e os... e os... e o clero ao derrubar a monarquia a monarquia pautam nossa bandeira sobre esse esse sistema positivista. Professor, mas isso ocorreu? Cabe a você interpretar a história e me dizer depois. Galera, então, o Conte, é... ele traz uma ideia de que toda a sociedade ele tem aí algumas etapas, né? Pra chegar no que ele chama de filosofia positiva, no ambiente positivo, assim como o organismo vivo, ele tratava a sociedade como um organismo vivo, que ela tá num processo sempre de evolutiva, de constante mudança e evolução. Certo? Ele desenvolve a teoria dos três estágios ou teoria dos três estados. E se enquadra mais ou menos aqui, ó. no sistema teológico metafísico e positivo. O teológico seria basicamente num ambiente até pré-histórico, pouco pré-histórico e tal, vamos colocar aqui como exemplo, onde lá pouco se usava racionalidade e buscava-se entender o que não se compreendia de forma mística, né? De forma a explicar pelos mitos, extremamente, ou como posso dizer, religiosa. e nesse momento nós temos três etapas do teológico, o fetichista, o politeísta e o monoteísta, né? O fetichista, a gente pode lembrar lá do ambiente em que os deuses eram troposomórficos, né? No Egito, na Mesopotâmia, onde a gente tem corpo de humano, cabeça de algum animal e tal, tem essa mistura, né? Com os alimentos da natureza e também com, não só com os alimentos da natureza, mas com os animais, tal, essa mistura humana com animais, elementos da natureza, toda essa loucura. E, em decorrer do tempo, a racionalidade vai se evidenciando. E nós podemos dar como exemplo, nesse processo histórico, né? Ali na Grécia, né? Você tem aí o processo politeísta, onde os deuses já tem semelhança com os humanos, eles convivem com os humanos, têm sentimentos humanos, o que os difere são imortais e comandam os elementos da natureza. Mas vejam, já tem uma mudança. Você já tem a filosofia na Grécia, que traz o norte racional. E, posterior, aí, nesse mente teológico, nós temos o monoteísta, né? Que a gente evidencia o pensamento judaico-cristão ali, né? Onde você deixa de cristão em vários deuses e acredita em um só. E a filosofia grega, por exemplo, naquele momento, tem grande influência até na concepção da filosofia patrística e posterior escolástica, né? O próprio Clemente, por exemplo, que a gente dá o exemplo, lá da filosofia patrística, usa o exemplo, essa relação para explicar a filosofia cristã, explicar a concepção do catolicismo, né? No entanto, nós chegamos, então, no processo metafísico, que ele não deixa de ser, ter uma relação com a religiosidade, tá? Ele está nesse processo de transição entre teológico, digamos assim, e positivo. A razão, ela está já num ambiente bem elevado se comparado lá no ambiente fetichista, por exemplo, lá no ambiente teológico, o início do ambiente teológico. Não obstante, né? Por último, tem o sistema positivo, onde a ciência que predomina, que compreende e busca responder todos os fenômenos que nos vêm como perguntas. e automaticamente a busca constante pelo desenvolvimento tecnológico, certo? Lembrem, são as etapas. Teológico, metafísico e positivo. Então, basicamente, aqui é o pensamento do Auguste Conte, certo? Vamos lá só para uma perguntinha. Vamos para uma perguntinha para ver se ficou claro. Vou dar aí um minuto para vocês responderem. Pronto, passou. a pergunta é sobre a filosofia da história, né? Lembrem que o Auguste Conte pode cair na filosofia, ele vai trazer aí até como influência da história e depois da história como ciência também, um modelo positivo e depois aí ele é um dos norteadores da sociologia, né? Quando ele fala da física social. O primeiro tema da filosofia de Auguste Conte foi sistematizada pelo próprio Conte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Conte, é correto afirmar. A de Abraão. Auguste Conte demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem, em três fases distintas ao longo da história. A positiva, a teológica e a metafísica. E aí? Será que é essa? B. Na Lei dos Três Estados, a argumentação desempenha o papel do primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. E aí? Será que você entendeu a aula? Será que é essa ou não? Vamos para a próxima. Oi! Vamos lá! É, não. Espera aí, não. Nelson de Santos, calma. O estado positivista apresenta-se na Lei dos Três Estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis? E aí? O que você me disse? Para o Conte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem. Vamos lá! Um minutinho para vocês responderem. Passou este um minuto, mas, oi, qual é a resposta? Não sei. Claro que sabemos, você sabe, eu sei, você é a opção de estibular, eu vou também. Não, eu não vou, eu já passei. Vocês vão passar. E é isso aí, vamos todo mundo no banho do lâmico no final do ano. Galera, é a alternativa C, tá? O estado positivista apresenta-se na Lei dos Três Estados, ok? Como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação e na busca de leis imutáveis dos fenômenos observáveis, certo? Por que que não são as outras? Vamos lá. Alguns contos demonstram que essa lei que todas as ciências do espírito humano desenvolve-se na seguinte ordem, em três fases distintas da história, a positiva, a teológica e a metafísica. A ordem está errada, porque é na teológica, metafísica e positiva, né? Então, não é essa. Na Lei dos Três Estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. O estado positivo é o último, é o terceiro momento. Então, o estado teológico não se caracteriza posterior ao estado positivo. Para Conte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas universais para os problemas do homem. Cara, claro que tem, porque é um processo de transição, né? É um processo evolutivo, então, dessa sociedade. E lembrem que no metafísico ainda se tem uma relação com a religiosidade. A racionalidade ainda não é, não prevalece, né? Nós temos esse equilíbrio ainda entre as questões místicas e as questões racionais. Então, o estado positivo tem em seu bojo as premissas de Auguste Conte, como nós já conversamos. A subordinação da imaginação e da argumentação perante a observação. Assim sendo, o processo de construção do conhecimento humano ocorre a partir do experimentar, de experimentação, né? Da própria e da, que é a base do método científico. É você estar ali experimentando, né? testando. Isso que é a base de um método de ciência, como ele mesmo propõe a física social, que é o pensamento positivo. Certo? Desde já, muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. um beijo no coração. Estudem bastante, estudem muito e qualquer dúvida estamos aqui para saná-la. Certo? Não usem drogas e não se reproduzam até o fim do ano, pelo menos. Certo? Passem no vestibular. Um beijo no coração e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.